Música Então eu achei fundamental, porque uma das reivindicações até fevereiro eu dirigi a Fundação Pedro Calmon, que é a Fundação Pautada para a Memória. E trabalhando num Estado em que passamos oito anos de governo de esquerda sem conseguir recolher a documentação e lutando para a recuperação do arquivo público do Estado da Bahia, que talvez é o segundo mais importante do Brasil, um dos mais importantes do mundo, a Memória do Mundo. E meu debate interno é assim, o que a gente fez com a nossa memória? Nós, no início, nos inícios lá dos anos 70, no início do PT, nos anos 80, nós ainda tínhamos quase clandestinos, semiclandestinos, toda a esquerda tinha essa preocupação da transmissão, de guardar. No momento que a gente chega na democracia tem esse paradoxo, a gente deixa de se preocupar com a formação, com a transmissão. Eu compreendo que a luta política é muito dura, nós temos que ocupar muitos espaços, mas sem memória você não tem uma transmissão correta. Porque a história você guarda a documentação, você avalia e reavalia. Como é que a gente faz a autocrítica se a gente não tem os documentos básicos produzidos, se a gente não vai, na linha de tempo, fazendo uma revisão histórica sempre. Porque a gente faz análise de conjuntura, mas quando a gente faz análise de conjuntura, a gente sempre está olhando também quais foram os nossos erros históricos, quais são os nossos passos. Se a gente não consegue sistematizar isso e transmitir, como é que a gente forma a nova geração? Essa eu acho que é uma consequência grave que a gente está vivendo hoje de uma nova forma de alienação, não é só as redes sociais ou a política de comunicação, mas também a nossa ausência na formação dos jovens e nessa perspectiva da memória, da história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho